A conferência reuniu representantes da Caixa Econômica Federal, do INSS, Receita Federal e Ministério do Trabalho. O encontro foi organizado pelo SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, para apresentar o portal E-Social, que vai reunir informações dos trabalhadores referentes a dados trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e do FGTS. O E-Social é um portal do governo federal, que tem como objetivo coletar todas as informações trabalhistas, previdenciárias, informações fiscais, também do FGTS. Hoje os profissionais precisam informar, passam as mesmas informações para vários órgãos do governo federal. Com o E-Social, a informação será passada a única vez e cada órgão vai buscar as informações que eles precisam. O Banco de Dados vai ajudar a diminuir a burocracia e agilizar os trabalhos no dia a dia. A expectativa que o Ministério do Trabalho tem com o E-Social é muito grande, sobretudo no tocante à validação e confiabilidade das informações. O portal E-Social será um banco nacional e isso facilitará o nosso dia a dia, do trabalhador e das empresas também. Então nós estamos aí com uma expectativa muito boa e, claro, contamos com a colaboração das empresas, dos contadores e de todos os partícipes, para que nós tenhamos um banco nacional bastante confiável e que facilite o dia a dia de todos nós. O portal E-Social foi desenvolvido pelo governo federal, está em fase final, recebe alguns ajustes, está sendo testado e deve começar a funcionar em 2016. Esse portal é importante porque é exemplo do SPED, como eu falei. O E-Social vai concentrar as informações num portal único, informatizado, que tem a questão trabalhista, previdenciária e tributária. No caso da Receita Federal, nós trabalhamos com a questão tributária, ou seja, o empregador vai enviar todas as informações de folha de pagamento e fazer o seu recolhimento da contribuição previdenciária e a Receita vai ter todos esses dados, até para poder fazer a fiscalização e garantir que as pessoas estão pagando a Previdência, estejam regulares com a Receita Federal. O INSS, para o Ministério da Previdência, é a questão da centralização das informações. O governo federal tem trabalhado nisso, nessa modernização da informação, da facilidade de você obter isso. Então, para o INSS, principalmente a questão de conferência na hora de uma aposentadoria, vai diminuir a questão da fraude. Então, para a gente é muito importante.